Você quer fazer uma capa fantástica para os seus vídeos ter um CTR lá em cima? Esse vídeo eu vou te ensinar tudo! Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês porque eu recebi muitos pedidos referentes às minhas últimas capas para eu ensinar vocês a fazer exatamente como eu faço. Algumas pessoas mandaram mensagens para mim, inclusive comentários aqui embaixo, pedindo para eu ensinar a fazer estilo de capa conforme eu uso as minhas. As minhas CTRs são muito boas, tá pessoal? Normalmente fica em 8%, 9%, algumas passam de 10% que é muito boa. Então eu vou dar algumas dicas, porque não tem segredo, você pode aplicar em qualquer nicho. Eu vou ensinar aqui no meu nicho, porém você pode substituir conforme o seu nicho. Eu vou mostrar como a gente pode fazer estrutura, eu vou mostrar alguns efeitos que você pode colocar na sua capa, alguns detalhes mais técnicos que você vai ter CTR lá em cima, tá ok? Vamos para o meu computador então que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu estou aqui no meu computador e essas aqui são as capas que eu já fiz para o meu canal. Eu tenho uma pasta onde eu salvo todas. Eu tenho recebido algumas mensagens para mostrar como é que eu crio capas assim, ó. Por exemplo, nesse sentido. Aqui atrás, está vendo que tem um efeito glitch, né? Que é o efeito de erro. Tem algumas pessoas pedindo para eu explicar como é que faz. Algumas pessoas também pedindo para eu explicar essas daqui, ó. Essa capa, inclusive, pessoal, é um teste que eu fiz que nem foi para o ar. Eu coloquei outra, que foi essa daqui, e eu fiz essa como segunda capa. O pessoal perguntando como é que eu posso escrever assim em cima também, tá? Com essa bordinha na letra em cima do objeto. Então, assim, tem vários modelos de capa que eu utilizo, tá bom, galera? Mas eu tento sempre manter um padrãozinho. Por exemplo, essa capa aqui, ó. Eu também tento manter um padrão. Botar alguma coisa, uma imagem que impacta na frente, né? Uma imagem que o pessoal olha assim, fixa a imagem. E aqui escrito do que se trata. No caso, uma edição do CapCut. Eu tento colocar aqui umas imagens de fundo. Enfim, pessoal, tem todos esses detalhes. Vamos ver aqui mais algumas coisas que eu posso mostrar para vocês aqui, por exemplo. Essa capa até foi bem simples. Eu só peguei uma imagem que remeteu a uma imagem da Disney. Essa capa minha até hoje, pessoal, faz três meses que eu lancei esse vídeo. Tá com 8.9 de CTR. Um número muito bom. E você vê que é muito simples. Desenho da Disney, inteligência oficial. Uma setinha para o lado mostrando que a criação foi feita. Esse bichinho aqui que ficou muito bacana. Então, assim, nesse vídeo eu vou mostrar na prática para vocês como eu crio essas minhas capas. Eu vou, a princípio, aqui, abrir o Photoshop, tá, galera? Mas, assim, ó. Se você não tem Photoshop, não se preocupa. Por quê? Olha só. Eu vou abrir aqui o meu Google. Eu vou escrever assim, ó. Fotopia. Fotopia, galera, é esse primeiro editor online aqui, ó. Se você clicar nele, ele vai abrir. Ele é exatamente o Photoshop, porém online. Só que o que acontece? Ele aparece bastante propaganda aqui do lado. Então, assim, para não ficar um monte de propaganda, eu vou utilizar o Photoshop, mas tudo que eu fizer no Photoshop, vocês vão conseguir fazer aqui no Fotopia. Então, assim, ó. Para começar aqui, você coloca novo projeto. E você já pode botar criar. Vai ficar no tamanho da capa. Você começa a criar desse jeito. Eu vou voltar para o meu Photoshop, aqui, e vou fazer o mesmo esquema, ó. Criar. E vou utilizar esse formato aqui, que é o formato de miniatura. Vamos, então, assim, ó, galerinha, pensar numa estrutura para a nossa miniatura, para a nossa capa. Essa capa aqui, o tema do vídeo seria, sei lá, capa matadora, thumbnail para crescer sua CTR, algo nesse sentido, tá? Então, a gente vai criar algo assim. Então, assim, ó. Dentro dessa capa, eu vou ensinar todos os elementos para vocês que vocês têm me pedido nos comentários, por e-mail, até no nosso grupo do Telegram, que você pode entrar ali. Está no comentário fixado aqui para a gente bater um papo. Está crescendo o grupo, está bem bacana. E lá a gente conversa bastante sobre tudo. Então, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos aqui no Google e digitar Cia Arte. Pessoal, eu gosto do Cia Arte, mas vocês podem utilizar qualquer ferramenta de inteligência artificial que cria imagens, tá? Ah, o Leonardo.ai, enfim, o Lens.go, qualquer uma, tá? Eu gosto aqui porque tem imagens bem interessantes. Então, vamos fazer a seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que colocar a nossa imagem em um personagem principal, porque eu sempre gosto de colocar uma figura principal. E eu gosto de pegar algumas imagens chamativas, não imagens simples. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma capa referente à miniatura, eu quero chamar a atenção de alguma maneira. Eu vou fazer assim, ó. Homem com capuz. Que, normalmente, eu utilizo nas minhas capas. Olha só. Você vê que começa a dar aqui uns homens com capuz. E daí você vai selecionando o modelo que você quer. Por exemplo, esse daqui. Enfim, eles dão vários modelos. E conforme você clica, por exemplo, eu gostei desse, tá? Por exemplo. Eu clico nesse e embaixo ele dá mais referências. Olha só. Ele dá esse daqui com os olhos, já chama mais atenção. Então, assim, ó. Você seleciona conforme você quer. Essa daqui também tá bem bacana. Então, é só escolher uma imagem legal que você quer. Olha essa imagem que eu utilizei em uma das minhas capas. Então, assim, ó. Vamos selecionar. Eu quero essa daqui. Tá bom, galerinha? Esse vai ser o personagem principal da minha capa. O que que eu faço? Eu vou abrir aqui do ladinho o Remove Pd, que é o site que eu sempre uso pra recortar o fundo. E eu vou fazer o seguinte. Eu clico com o botão direito. Copiar imagem. Venho aqui no remover e dou um Ctrl V. Ele automaticamente já coloca na plataforma a minha imagem. E vai recortar o fundo. Olha só. Recortou perfeitamente o fundo. Eu venho aqui em Download. Ele baixou. E eu vou aqui pegar. Vou arrastar pra minha área do Photoshop, galerinha. Olha só. Esse aqui vai ser o personagem principal da minha capa. O que que eu preciso fazer agora? Eu quero um cindo. Como eu tô falando aqui em algo relacionado a computador, a edição, a fotografia, eu volto aqui no CiaArts, tá bom, pessoal? Venho na página inicial de novo do CiaArts aqui, ó. E coloco escritório de trabalho. Isso vocês podem utilizar o que vocês quiserem. E eu vou ver se alguma imagem fecha com o que que eu quero, tá? Vamos botar assim, Dark, num tom mais escuro. Vocês veem que eu gosto de usar assim nas minhas capas. Olha só. Num tom mais escuro, não tão claro, né? A gente pode prontamente utilizar essa daqui, ó, galerinha. Essa imagem e o que que eu vou fazer? Clico com o botão direito novamente, copio. Eu não preciso salvar, tá? Se você quiser salvar aí no seu computador, tranquilo. Eu venho aqui, volto pro meu Photoshop e clico Ctrl V. Você vê que ela ficou aqui atrás. E você dá um zoom in, que é o Ctrl menos, tá, galerinha? E Ctrl mais. Ou você segura o Alt e roda a barrinha do mouse que ele faz isso. Você clica aqui, ajusta a imagem como você quer. Olha como fica bacana, galera. Ele integra muito assim com o personagem, né? Parece realmente uma coisa só. O que que eu vou fazer agora? Esse fundo aqui não é tão importante quanto a nossa imagem principal, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, que é o quê? É dar um desfoquezinho de leve no fundo. Aqui tá o raio 0.3 pixels. Você pode aumentar aqui. Ó, galerinha, como vai dando na desfocada. Mas eu não quero tanto, tá? Eu vou deixar aqui mais ou menos e olha como já dá diferença. Tá vendo? Porque eu quero focar no rapaz na imagem da frente. O que que a gente pode fazer mais aqui? Galerinha, nessa mesma imagem, eu clico com o botão direito. Vem em opções de mesclagem. E venho aqui em brilho externo. Ó, você nota que ele dá uma bortinha, um brilhinho externo em volta. Bem bacana, mas eu não quero branco. Então o que que eu faço? Clico aqui em brilho externo, venho do branco. E com conta gotas, de repente eu coloco aqui, ó. Alguma cor que foi utilizada, olha só. Olha como fica bacana essa. Ou mais forte assim em vermelho, né? Fica legal em vermelho. Ou uma coisa assim, ó, mais escura. E aqui em opacidade você pode botar mais forte. E em tamanho você pode expandir, olha só. Mais ou menos assim pra não ficar demais também. Dá um ok. E olha só como é que tá ficando a nossa capa. O que que a gente pode fazer agora? Vamos escrever na nossa capa. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês aqueles efeitos bacanas que a gente pode utilizar nas letras. Pra dar uma cara diferente na capa. Só um detalhe, galera. Eu coloco no meio que o personagem, mas tem vez que eu coloco aqui do lado. Tem vez que eu coloco, enfim. Você escolhe. Eu vou ensinar no meio, porque eu quero ensinar aquele efeito da imagem ficar atrás e a bordinha ficar na frente. Então onde é que eu venho? Aqui no T, que é pra escrever. Eu clico aqui e coloco... Tem uma fonte que eu gosto de usar muito, chama Akumin. Eu escolho alguma delas aqui. Já foi selecionada. E aqui do lado, em um padrãozinho dela, em um detalhe dela, eu coloco Condensing Ultra Black. Daí eu venho aqui pra escrever. O que que eu posso escrever? Eu quero escrever assim, ó. Thumb Perfeita. Pode ser assim, eu acho, galerinha. Dou um Enter, arrasto aqui, ó. E coloco ela grande. Mais ou menos assim. Você vê que ela tá na frente do personagem. E eu vou colocar atrás. Olha só. Se de repente você quer deixar mais um espacinho aqui, pra parecer o perfeito escrito mais, depois do B do Thumb, você clica aqui com o Tzinho selecionado. Dá um, dois espaços. Dá ele mais ou menos, já se ajusta. Você pode também, de repente, baixar um pouquinho essa imagem aqui, ó, galerinha. E deixar assim. Não tem galho. Então você ajusta conforme você quiser. O que que a gente pode fazer agora? Thumb Perfeita. Tá bom? Tá tudo certo? A gente faz o seguinte. Eu vou ensinar a princípio vocês a criar aquele efeito Glitch. Que é feito aqueles erros na letra. É um efeito um pouquinho mais complexo. Mas todo mundo seguindo o que eu tô falando vai conseguir, tá bem? Aqui nessa camada Thumb Perfeita, a gente faz o seguinte. Dá o Ctrl J. Que eu vou duplicar uma vez a princípio. E nessa cópia, a gente faz assim, ó, galerinha. Clica com o botão direito, vem em mesclagem. E nessa primeira tela aqui, a gente tira o B e a gente tira o G. Você nota que aqui fica o vermelho. E olha só a mágica. Deixando aqui no vermelho, você clica em OK. Dá dois espacinhos pro lado, ó. Um, dois. E um, dois pra baixo. Olha só como é que já ficou um efeito vermelho aqui. Agora a gente não terminou ainda. O que a gente faz de novo? Nessa primeira camada aqui também a gente dá outro Ctrl J. Arrasta ela pra cima de todas aqui, galerinha. Clica de novo com o botão direito e bota a opção de mesclagem. Só que daí a gente faz o inverso. Tira o R e tira o G. Vai sobrar o azulzinho. Gente, dá OK. Dá dois espaços pra cima e dois espaços para o lado. Olha só o nosso efeito glitch pronto. Que coisa mais bacana. Olha só. Thumb perfeita. Você vê que só assim essa capa já dá um visual muito bacana. Já dá um visual muito legal pra nossa capa. Eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho a escrever. Vou ensinar agora, tá? Por exemplo, vamos supor que vocês não queiram escrever Thumb perfeita aqui em cima. Vocês querem escrever aqui em cima do corpo dele com aquela letra, aquela borda vazada. O que vocês fazem? Eu vou tirar esses olhinhos das duas e deixar só essa letra aqui, galera. Só essa camada. E vou jogar pra cima de tudo pra ficar em cima. E o que eu faço? Coloco aqui. Coloco aqui. E novamente eu vou precisar duplicar a camada. Então eu faço o seguinte. Eu dou um CTRL J. Tem duas camadas aqui, tá OK? O que eu preciso fazer? Jogar uma lá pra trás. Que eu já faço assim, ó. Arrasto pra trás de tudo. Olha só como é que ficou, tá? Pra vocês entenderem. Essa camada que tá atrás dessa imagem. E essa outra que eu criei tá em cima. Poxa, mas tá igual. O que que acontece? Eu vou fazer o seguinte, galerinha. Aqui em preenchimento eu vou colocar 0%. Ela some. Clica com o botão direito aqui e vem opções de mesclagem. Tá? Dali eu venho aqui em traçado. Olha só. Como já tá formando, mas não é assim que eu quero. Eu diminuo um pouco aqui, ó. E deixo um ou dois, conforme vocês quiserem. E dou OK. Olha como fica fantástico esse efeito de letra. Dá um ar muito profissional. E o que que você pode fazer aqui no fundo? Vamos supor, pessoal, que eu quero colocar um logo do Photoshop, tá? Logo, Photoshop. Eu escrevo no Google, porque eu quero colocar ali pro pessoal entender que eu criei com Photoshop. Tem vários logos aqui do Photoshop. Eu vou pegar esse padrãozinho aqui. E vou colocar aqui, ó. Salvar imagem. Salvar no meu computador. E eu vou abrir aqui, ó. No Photoshop em arquivo. Abrir. Download. E abrir minha imagem. Olha só. Esse é o logo do Photoshop. Eu clico e arrasto aqui pro ladinho, que é o modelo que eu tô usando. Olha que grande tá o logo. Então eu vou diminuir. Tá OK? E vou jogar aqui pra imagem. Tá? E eu posso fazer assim, ó. Deixar o logo aqui em cima. Tá? Não tá aparecendo muito, mas eu clico com o botão direito aqui, ó. Por exemplo. Coloco, de repente, mais um traçado. Ó. Uma bordinha branca. O que vocês acham? Só pra constar mesmo, né, galera? Não precisa muito detalhe. E tá tudo certo. O que eu costumo fazer também, que também dá uma cara legal. Se eu pegar esse logo do Photoshop e dar um CTRL J, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu... Muita gente faz e deixar meio que um efeito no logo, por exemplo. Pra ficar mais claro de vocês enxergarem. Eu venho aqui em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Olha só como é que fica aqui o logo. Tá vendo? Você pode mudar aqui, ó. Deixar menos e tal. Mas é um desfoque de movimento, é tipo um vento, assim, tá bom, galera? Que muita gente faz e deixa assim, ó, do ladinho, ó. Tá? Pode duplicar, ó. CTRL J de novo. Pode colocar aqui, de repente, um pedacinho aqui embaixo. Pode colocar novamente um CTRL J. Colocar aqui, ó. Vou colocar embaixo dele, tá? Coloquei em cima, mas arrasto. Aqui pra baixo. Olha só. Se você quiser clicar, por exemplo, nesse daqui, diminuir um pouco, você vem aqui em preenchimento. Tira um pouquinho, ó como é que ele fica mais apagadinho. Então, é mais ou menos isso. Não tem muito segredo. Você consegue fazer uma capa muito perfeita, com poucos elementos, mas com um pouco de criatividade, utilizando as plataformas que tem disponível. Olha aqui, ó. Deixa eu duplicar e botar aqui também, ó. Mais apagadinho. Ó, também consigo. Não tem muito galho. É bem tranquilo. Se você quiser apagar, por exemplo, um pouquinho mais o fundo, você clica no fundo e faz o seguinte. Dá um CTRL M e você clica aqui, ó. E arrasta pra baixo. Olha só. Olha como o fundo dá uma apagadinha. Olha só como é que ficou. Então, essa capa, assim, tá perfeita, tá bom? Se você quiser aumentar um pouco ele, já que a letra não vai ficar em cima. Olha só, galerinha, como é que ficou. Se você quiser botar esse daqui também pra esse lado e arrastar esse daqui pra esse, diminuir um pouquinho, assim, você pode virar aqui um pouquinho pro lado. Olha só como é que fica a nossa capa. Vai dizer se essa capa não chama a atenção das pessoas. E daí, como eu falei, né, galerinha, você pode arrastar pra cá se você quiser. Você pode colocar mais elementos aqui. Enfim, dá pra trabalhar bastante. Mas os modelos de capa que eu utilizo é basicamente assim, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou aproveitar aqui nesse momento e mostrar os comentários de algumas pessoas, assim, que estão sempre acompanhando o nosso canal. Vou soltar aqui uns prints e ver se você tá aparecendo aí na tela. Se você aparecer na tela, comenta aqui embaixo novamente. E no próximo vídeo, se você comentar, você também pode estar aparecendo aqui no canal com a gente. Por enquanto, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Clica aqui pra entrar no nosso grupo do Telegram no primeiro comentário fixado. E muito obrigado. Até a próxima.